Fala galerinha do YouTube! Tô sumido, né? Mas tudo bem. Galera, infelizmente, talvez este seja o último Raster Tech. É, eu sei que é triste. Talvez seja o último. O último de 2012, né galera? Porque o ano tá acabando e como vocês estão vendo aqui, eu tô numa confusão danada. Tô mudando, né? Mudando de casa, de escritório e tudo mais. E por isso, talvez por algum tempo, né? Esse finalzinho de ano, eu não consiga mais voltar a fazer vídeos. Mas 2013 tá aí, estaremos juntos, né? Mas eu passei daqui só pra dizer pra vocês o seguinte. Já que eu não tô fazendo vídeo, eu vou indicar pra vocês um canal muito bacana, que é o canal da Foco Filmes. Eles estão fazendo um tutorial de como gravar vídeos usando DSLRs, né? E eles, se você deseja, nosso canal aqui é um canal de amador pra amador. Se você deseja migrar do amador para o profissional, o canal desses caras, vocês estão vendo aqui, ó, o link, né? Para o tutorial da Foco Filmes. Lá vocês vão encontrar muitos vídeos e eles estão produzindo agora, nesse momento, um curso completo de gravação de vídeos com DSLRs, tá? Com câmeras profissionais. Então você que talvez deseja partir de uma amadora avançada para uma câmera profissional, tá aí uma grande oportunidade de você poder ampliar os seus conhecimentos através de... sobre gravação de vídeos. Os caras vão mostrar coisas, lentes, câmeras, captação de áudio, luz e tudo mais. Muito bacana, galera. Vale a pena conferir. Por isso eu passei daqui. Vocês vão ter muitos vídeos pra ver nesse final de dezembro, pra que em 2013 voltemos e voltemos com força aqui no canal da Rester Internet. Temos muitas coisas pra comentar, tutoriais pra fazer, falar das câmeras novas que saíram até a... Olha aí, quem gosta de amadora avançada e tá pensando em adquirir, Canon SX50 tá saindo. Nós vamos comentar um monte de coisa aí. Logo quando der, a gente já tiver com todas as coisas migradas direitinho, estaremos de volta, viu? Não se esqueçam de nós. Enquanto isso, vai assistindo aí um tutorialzinho da Foco Filmes, que é muito bom, profissional, galera. Vale a pena conferir, tá bom? Grande abraço, Feliz Natal, Feliz 2013 e se Deus quiser, ano que vem nos vemos novamente, tá bom? Grande abraço e até mais. E aí E aí E aí